Será que o Brito viu pra ter levado um susto desse tamanho aí? Pombo foi capaz de assustar essa repórter aí. As fiscalizações aconteceram no município de Porto de Móis e contou com a participação da Secretaria Municipal... Gente, foi só a pombo que passou. Você assustou com a porra? Ai, com isso! Apareceu isso aí? Sim, bora gravar. Cuidado pra não levar susto com o balaio. Vamos terminar com muita música. Até daqui a pouquinho no Corredor da Folha. Fica com Deus, meu povo. Um beijo grande. E tem a foto da nossa equipe aqui. Cadê a foto da nossa equipe? Isso aqui com certeza não vai dar certo. Vamos fazer isso. Ok, vamos fazer isso. Ok, vamos fazer isso. Ok, vamos fazer isso. Não se preocupe, porque a sensação é que você está preocupada. Ok. Tudo bem. Ok, vamos ver. Olha, vamos respirar, irmão. Vamos respirar. Vamos respirar. Vamos respirar. Vamos respirar. Ok, vamos respirar. Ok. Estamos todos bons. Leve susto com o trem. Eu entro no trem e sinto que eu volto no tempo. Você senta ali na janelinha, fica observando a paisagem, o barulhinho do trem. É muito gostoso. Olha o barulho aqui pra gente ao vivo, até assustei E vai ter gente, passeio especial de Natal pela Maria Fumaça do trem aqui Até me perdi aqui com esse barulho, assustei de verdade Oh meu Deus, que coisa ao vivo Aí o trem passando ao vivo aqui pra gente acompanhar Então vamos voltar aqui no ao vivo, falar do passeio de Maria Fumaça Que vai acontecer aqui pela ferrovia Não dorme não Oh meu Deus, bem-vindo, tudo bem Agora vem a melhor parte do vídeo O Tom Cavalcante passando um susto no brito Esse carinho, essa gratidão por tudo isso que vocês representam pra mim Vou tirar aqui pra vocês Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pessoal, se assusta com qualquer coisa. Pessoal, não brinca com o crocodilo. O Davi Luiz, quando estava jogando no Chelsea na Inglaterra, passou esse susto aí no repórter para o clube. Aqui quase levou uma boconhada. Esse repórter americano aqui se assustou com uma lhama. E o pessoal se assusta com qualquer coisinha mesmo. É o rabo de uma pipa assusta uma pessoa. Esse aqui até eu assustei. Um raio para cair perto é motivo para levar suco. Até uma sirene pode assustar uma pessoa. A moto dele havia sido furtada no shopping hoje à tarde. Eu vivo na televisão pode acontecer muita coisa inesperada. para fazer um convite. E aí E aí E aí E aí E aí